E aí Tem uns carinhas circulando ali no lago de boaça Tá bem aí, tio? Não tem nada Não tem nada Opa, tem um carinha ali em cima, peraí Porra, que louco que seria, hein, mano? Porra Realmente seria incrível, hein? Obrigado, Hugo Só os ratão Que isso Barrigada do ratão Opa Peguei a cinza do rato gigante Rato baixou Esse lugar já... Já, já abri Peraí Ih, alá Já vi aquilo? Não Aquele castelo é novo, hein? Um monte de coisa pra ver aqui ainda, hein? Vamos por partes Já dizia, né? O consagrado Eu vou primeiro lá naquela torre lá em cima Olha o cara, mano É um mago na colina NPC ou inimigo? Inimigo Fala aí, consagrado Fala aí, consagrado É o Chapolin Ei, não trava o jogo Trava não Vai, lança aí, lança Vai, vai, vai Eita porra Calma Essa aí eu não conhecia Ou, eu defleti 3 magia Vamos ver essa Não, essa aqui não deu Fora do pau Elas estão nas ruínas onde você encontra o primeiro dragão Abraços Opa! Tem uma lâmina gêmea focada em destreza Ô Leonardo, obrigado Vou dar uma olhadinha lá então depois Ih, rapaz, já vou ter que trocar de roupa mesmo? Não, vou ficar com essa roupinha aqui Eu só vou dar uma olhada Na roupa nova só Vamos ordenar aqui por ordem de aquisição Máscara de um feiticeiro pedrilhante Ops Aqui Ops A Ops A Ops A Ops 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 Vou dar uma olhadinha nessa lâmina depois então Ops 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 Esses caras da FromSoftware, mano Esses caras da FromSoftware Pelo menos era azul, né? Pasto do vilarejo, do moinho de vento O metro quadrado mais caro de terras intermédias Ei! Que que... Jogo, mirem, quem mais importa, vai Opa, eles são brabos, peraí Nada que o pulinho de katana não resolva Igor Henrique Salve funk, cheguei a... Cheguei agora, perdi algo? Cara, tu perdeu aí... No início da live, eu negociei pedras Negociei muita pedra, tá ligado? O peio, meu machadão Que não é... Martelão, na verdade Que não, na verdade, não é um martelão É tipo uma bola espinhenta, mas... Acerta como martelão Vimos o subterrâneo Em que eu fiquei procurando que nem uma barata tonta As tochas Enfrentei um boss, que é um cav... Era um, sei lá, um cervo esquelético Um... Sei lá, um alce E agora eu tô aqui neste local Explorando os moinhos de vento Um metro quadrado mais caro de terras intermédias Basicamente isso Resumindo Antes de descer naquele moinho ali Eu vou primeiro dar... Uma olhada... Na borda do mapa aqui Dominula Vilarejo do moinho de vento Mais Midsommar, mano Já pegou as cinzas de... Cinzas da guerra do cão de caça? E... Se tu tá se referindo a isso aqui, ó Ah, cadê? Como você pode ver Essa habilidade é sensacional Eu não vi ali atrás, eu vi Tem um lugarzinho no final aqui com um item Com licença, com licença Gamer Quer apostar quanto que é mais uma arma de inteligência? Uh, calei minha boca agora Martelão focado em força e destreza E é uma caveira gigante Olha que da hora essa arma, mano Ficou facinho de quebrar, hein? Esse crânio é duraço, hein? E escala em força e destreza Mas é... O stat base é mais fraco do que... Esse martelão aqui que eu tô upando É que é mais leve também Mas é uma arma interessante As véia rindo aqui atrás, mano Cheguei na festa, galera E aí? Imagina se elas param de rir assim do nada E viram pra mim Bem creepy, né? Ah, como que não tem dancinha, mano? Tinha que ter dancinha no jogo, velho Pra dançar junto com as véia Tem alguém muito quieto ali Aí está Aí está Aparentemente essas véias não gostaram da minha presença Vou deixar essas aqui vivas Tem mais véia aqui É, véia que não acaba mais Fígado 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 desidratado É isso que vocês comem aqui, mano? Que nojo Fígado desidratado Aquele telhado está me chamando ali, hein? Nada Item importante aqui Arco de runa As véia é muito louca do... Mano Está rolando alguma droguinha aí Está rolando alguma coisa A véia ficou puta Errei todos os golpes Errei todos os golpes Está um desastre Eu pisei nas flores delas De certo, né? Exatamente Tem que ter um item aqui Tem que ter O cara vê cada cantinho, né, mano? Eu vou ver cada cantinho, meu amigo E esse lugar aqui Está mais interessante Do que a média, hein? Ô, louco Que isso? Sai fora, mulher Cebo elétrico Tô juntando uma graninha aqui, hein? Só farmando nas vovó Só farmando nas vovó Não quero carne Nossa Enorme essa vila aqui, mano As águias eu não bato, mano Deixa elas em paz Caralho, mano Matador de veinhas Implacável Leia a descrição Da arma de caveira Pois não Clava grande Decorada com flores E tecidos coloridos Ferramenta cerimonial Usada por dançarinos Durante as festividades De dominula Viralaya Vilarejo do munho de vento A ponta contundente É um crânio Mas o tamanho É demasiado grande Para ser humano Está aí Só a descrição Da arma Olha quem está ali E aí, tio Tudo de novo O mais simples Dessa vez Mas ainda está forte Opa, tio Opa, vai Viu, para quem reclama De boss repetido Tá aí Esse é o momento De reclamar Mais um boss repetido Quantas runas ele vai me dar 16.800 Eu não acredito Uma arma Que escala com destreza Finalmente Agora eu não tenho Desculpa, mano Dá para fazer aquela Buildzona Boladíssima Se eu achar A outra Que o Qual era o nome O rapaz mesmo O Bruno Não, não é o Bruno não O Bruno falou Que tem uma área Idêntica a essa No Bloodborne Com as mesmas vovós Elas só não dançam E se intimatam Puta, eu não lembro direito Agora que tu falou Will Rodrigues Da hora a túnica Jogo Com os boss Jogo com os boss repetidos Mas com um lugar Mais bonito que o outro É, mano Os boss repetidos Não me incomodam muito Tá ligado Eu sei que vai acontecer Agora Essa arma aqui Como eu falei para vocês Tipo, dá para combinar Com outra Do mesmo estilo Que nem essa aqui E ó Eu não sei se vai Mesmo upado Eu não sei se vai ser Mais forte que a minha katana Tá ligado Tem que ver quais são Os stat bases Depois eu vejo lá Quais são os stat bases Daí a gente compara as duas É bem provável Que a katana Sempre seja superior Sabe Mas que o moveset É da hora É Assim Esse é o tipo de arma Que eu Seria mais da hora Usar Uma só Ao invés de duas Ao mesmo tempo Mas é a possibilidade É Os boss se repetem Mas o drop deles É diferente Como vocês viram Eu já tinha matado Esse boss antes E o que ele dropou Primeiro Foi Porra Que item foi agora Não lembro direito Deixa eu dar uma olhadinha Aqui ó Ele dropou Primeiro Qual era o drop Dele Puta Eu não lembro agora Qual foi o drop Dele Mano Ah Não vou lembrar Sorry Foi só a roupa Que ele dropou Ele não dropou A arma não Achei que ele tinha Dropado Alguma arma Diferente Ah tá Foi só a roupa É ele dropou a roupa Realmente Cada vez Eles dropam Uma coisa diferente Pelo menos isso Até se justifica A repetição Mas qual é o motivo De ter uma graça Aqui depois Que tu matou O boss É Só pra Agora eu posso ver A parte de dentro Do mapa Mano Mano Alguém já descobriu O motivo Disso aqui existir Além de dar Uma bela sentada Mano Ele dropa a espada Assim É a God Slayer Opa Só se for em outro lugar Então Deixa eu ver de novo God Slayer Cadê? Essa arma Ele dropa É verdade Ele dropou Essa arma É verdade Tá certo Olha lá Que é uma arma Bem da hora Inclusive Ela tem um Moveset Muito foda Isso aqui Tinha que estar dando Alguma magia Porque é Foco em fé Né mano Bem lembrado Bem lembrado Eu sabia que ele tinha Dropado alguma coisa Além da roupa Foi no baú depois Ok Mais uma correção Mano Essa cabeça Não lembra de nada Né mano Foi no baú depois Beleza Foi um item Que ele deu Só que não Exatamente ele Deu né Foi o baú depois Tá certo 54 mil runas Dá pra dar um up Ou Usar as pedras Lá pra O pai Ainda mais As katanas E o meu Martelão Acho que eu vou fazer Isso na verdade Vamos fazer isso Já que eu tô OP pra essa área De qualquer forma Por que as katanas São tão melhores Então A gente pode fazer A comparação Daqui a pouquinho Tá Só vou dar uma olhadinha Aqui O que que precisa Proopar as katanas Que eu não lembro direito Agora Acho que as pedras Não tem as pedras Pra comprar nas véia né Eu preciso de pedra de forja Eu preciso de pedra de forja Eu preciso de pedra de forja 6 Que Acho que ninguém vende ainda Acho que ninguém vende Opar o martelão Eu poderia Upar o martelão Deixa eu ver O que que eu preciso Pra upar esse martelão Agora Puta Vou ter que E voltar E voltar A katana É A katana tem sangramento E aquele item não tem né mano Tipo Essa arma aqui Cadê Essas armas aqui Elas não tem sangramento Ó Nenhuma delas tem Só essa aqui Essa aqui tem Mas daí ela requer arcano E arcano tá meio que atrelado A sangramento também Então as katanas São melhores Só por causa disso Já são melhores Tá ligado Tipo Isso já faz uma bela diferença Já essa aqui Vai pra 189 Mais 151 Eu preciso de Pedra de forja 3 Preciso de 5 A mais Deixa eu pegar lá Esse martelo aí Pra quem tá perguntando É só um martelo É só um martelo qualquer Que eu encontrei Ele tem essas Bolas espinhentas E por isso ele causa Sangramento Então é interessante Eu vou comprar 5 aqui Depois eu vejo Quantas mais vai precisar Costuma ser 12 né Mas enfim Eu vou ver direito de novo Nada a ver essa roupa né Pedra de forja 4 Tá no mais 10 já Comprar mais umas 2 pedras de forja Na verdade tem que comprar mais 8 né 8 pedras de forja É isso 4 4 8 Aí o precinho meu amigo Aí o precinho Eu já falei pra vocês Eu Tô bem upado já Tá de boa Tô matando os bichos tudo com hit kill Então O up pode esperar Pedra de forja 5 Agora ela tá 218 Mais 188 Aliás Vai pra 218 Vamos lá E agora não vou mais upar Agora tá bom Vamos ver Ficou Mais 13 no final das contas Chegando perto da katana Já tá mais forte do que a katana 406 de ataque Comparado com a outra 408 A outra katana Ela tá mais forte do que Esse porretão No poder de ataque Por causa do bônus Aparentemente Porque escala melhor com Destreza de certo A katana no caso Mas agora o martelão tá bem legal mano Tá com um ataque power bem forte Então bora continuar Tem muita coisa ainda pra ver aqui Ó Duas mãos Duas mãos tá 411 Duas mãos 411 E a naga kiba Duas mãos 431 Agora tá aproximado Agora tá aproximado Se tu apertar triângulo, quadrado e x Não precisa caminhar no mapa Até a mesa redonda Deixa eu ver Triângulo, quadrado e x Ah entendi Triângulo, quadrado e x Vai diretaço Poderia ter um item especial Pra vc mudar os atributos Da arma pra classe Que vc escolheu No começo do jogo Deixa eu ver as estrelas de vocês Primeiro Estrelas não Nossa Eu acho que eu tô com essa arma Na cabeça Grandes estrelas Bruno Pucci Will Rodrigues Douglas Seidler O que vc acrescentaria no Elden Ring Pra ser mais foda do que é Armas de fogo Zoeira Tô zoando Ahn Puta Escolhe Quão desafiador ele vai ser Sabe Mas é que Esse é um jogo Que não Não tem aquele rolê De Ah O boss Tal É muito difícil Todo mundo acha difícil pra caralho Não é mais isso Porque tu pode Usar várias mecânicas E tal E agora Nenhum boss é super memorável Pela dificuldade Entendeu Porque tu sempre pode chegar Super upado E com habilidades bem roubadas Entendeu Então não tem mais o Ah Não existe o Medir Do Elden Ring Não existe o O O Nameless King Do Elden Ring Sabe Não Sei lá Enfim Mas em compensação O jogo Abrangeu um público Muito maior Isso é bom na verdade Ainda não chegou Nos bosses difíceis É Tem isso também né Eu não vi o jogo inteiro Eu vou Vou ver ainda Tá ligado Porque É que de algumas lives pra cá Eu não tive mais nenhum desafio Grande de verdade Sabe A única coisa que se aproximou Assim De um desafio de verdade Foi esse boss Que eu acabei de matar Naquela outra live Mas isso é porque Eu cheguei numa área Que eu não tava com nível suficiente Também Tá ligado Porque o jogo Não é linear Sabe Olha a árvore lá Eu já tô me encaminhando pro castelo Pelo jeito Já dá pra upar os frascos Eu vou cipar La catapulta Tá faltando NPC carismático Igual o cebolão É verdade né Não tem muito disso mesmo Luiz Henrique Obrigado pelo superchat Paulo Armonge Valeu pelo superchat Também Poderia ter um item especial Pra você mudar os atributos Da arma Pra classe que você escolheu No começo do jogo Ahn Mas em que sentido A classe que tu começa No No jogo Ela não Ela não indica muita coisa Na verdade Ela só é importante Pra primeira hora do jogo Entendeu Depois disso Ela não faz diferença Mario Alberto Mandou 3 reais E a mensagem Achas que esse jogo Ficaria melhor Com um tipo de escalamento Igual a Skyrim Onde os inimigos São igualados Ao seu nível Independente do local Eu acho que sim Cara Talvez isso Ia funcionar legal mesmo Tem vários jogos Que funcionam dessa forma Isso daí Impede Que o jogo Fique meio Entediante Sabe Tipo Esses caras Tudo eu tô dando Hitkill Porque né Eu tô Num momento Que eles não são Mais um desafio Pra mim Sabe E o Luiz Henrique Já foi explorar o meteoro Não Ainda não Mano É outra coisa Que eu tenho que ver Corte de relâmpago Opa Isso parece da hora Tu vê Os inimigos Eles estão me dando Até bastante dano Só que mesmo assim Toma um hitkill Pedra de forja 5 Olha aí Era 6 Que eu precisava Para as katanas Se eu não me engano Porra funk Mas tu upa Pra caramba É óbvio Que vai ficar Com síndrome De Saitama Mas eu nem farm Aí que tá Eu não tô Eu não tô Forçando o nível Eu tô passando Pelas áreas Matando os boss E usando Usando as runas Pra upar Não tô nem farmando Tá ligado Bom mano Eu Eu tenho certeza Que ainda vai ter Bastante desafio Pela frente Sabe Mas não vai ser Um negócio Que nem era Nos outros souls No caso Falta ver Aqui hein mano Aqui Aquele portão ali É a parte do castelo Que segundo vocês Ainda não é pra entrar De qualquer forma Eu não tenho acesso O pessoal falou Eu acho Vai fazer algum boss Principal hoje Perguntou o Bruno Então eu não sei mano Tem muita coisa Pra explorar ainda E E eu tenho que Encontrar algum Eu não sei o que que Deu ali Alguma coisa relacionada Ao modem mano De vez em quando Acontece isso Dá pra entrar de boas No castelo Ih alá Mais um bagulhinho aqui Então eu sei que dá pra entrar Eu já entrei inclusive Só que eu não avancei Eu não explorei essa área ainda Essa área inteira Eu não explorei ainda Exceto isso aqui Essas partes eu já explorei Passei um pouquinho aqui Na verdade Não isso aqui é Isso aqui é quando eu fui Teleportado pra cá De um certo lugar lá Não lembro de onde Acho que daqui Mas como isso aqui Eu sei que é coisa De endgame Eu prefiro deixar Pra explorar depois Tá ligado Tem cara de endgame Por exemplo Eu não terminei de explorar Aqui ó Deixa eu mostrar Deixa eu matar o cara primeiro Aqui ó Essa parte inteira aqui Eu não explorei ainda Tá vendo E deve faltar Alguns pedaços aqui Ah isso aqui Eu não subi também ainda É pra lá Que eu tenho que ir agora Vamos pra Essas ruínas aqui Não é endgame? É mesmo? Midgame? Pô tinha me falado Que era endgame É mano Confusão Rolou confusão Mas tudo bem Depois eu vou ali De qualquer forma Vou deixar pra explorar Isso ali depois E o Papa caga no mato? Perguntou o Spitfire Obviamente Tens alguma dúvida? Dá pra descer aqui? É que assim A essa altura O jogo já lançou Faz um tempinho Muita gente Já jogou até o fim Muita gente já viu Outras streams até o fim Não tem mais aquele Ar de mistério Assim De descoberta Isso tá reservado Só pras primeiras 72 horas do jogo Aparentemente Muita coisa Que eu tô vendo aqui Não é mais novidade Pra ninguém Tá ligado? Eu não sei Qual é que é Eu não sei qual é que é A ordem das paradas Tá ligado? Eu não sei Que que vai ser Midgame Que que vai ser endgame E eu prefiro Não saber Na verdade Tá bem aí, mano? Maldade, né? Eita porra Olha só O que temos aqui Esse cara vai me dar Uma Uma larva De novo Ó, larvinha Lá vem a larvinha 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 Bam Lágrima larval Como é que eu sabia disso? É porque A primeira vez que isso aconteceu De um bicho Virar uma fera Ele me deu uma lágrima larval Tá ligado? Parece que é alguma coisa comum do jogo E tu, mano Uh A pedra da forja Assombreia cinco Isso é nice Mas me dá seis Eu quero seis Opa Me desculpa, bichinho Caralho Eu fui seco no bichinho Tadinho Vamos ver agora Essa estrada aqui Eu fiz o castelo Antes de fazer o buraco Do meteoro Como VC explora bastante Naturalmente dá uma farmada O tamanho do mapa ajuda nisso Sim, eu Eu gosto de ver tudo Que o jogo tem a oferecer Tá ligado? E... Realmente isso acaba acontecendo Aí, ó, mano Fica a dica aí Pra quem Pra quem quiser resetar a build Vai pra esse lugar Que eu acabei de matar o cara ali Pega essa lágrima larval Pega essa lágrima larval Pega naquela ruína ali E vai lá na renala Pra resetar a build Tô tentando abrir o mapa aí Pra mostrar pra vocês Ó, os bichos tão ali ainda Aqui, ó Essas ruínas aqui Desempregado Mais confusão Muita confusão Tá, eu tenho que subir Na estrada de novo Agora Já conseguiu ativar a runa Da renala Ainda não, mano Tô meio confuso aqui, mano É ali em cima Que eu quero ir? É É ali mesmo Obrigado, Igor Igor Souza Outro Igor Deu um member Valeu, mano Dá uma olhada Dá uma olhada na sidequest Da Latena Fazer ela Libera uma área opcional Imensa Então eu não sei Quem é a Latena O que você está fazendo Aí, mano O que você está fazendo Aí, mano Essas florezinhas aqui Loura brilhante Caralho O que é isso aqui? Esses bodes dourados, mano Eu estou louco Ou esses bodes são dourados, mano? Tá aqui, level Estou no 89 Olha aqui Quem está aqui Será que agora Eu vou ganhar A faca dele? Spamando a esquiva É, vem quando esse cara Está invisível Eita, caralho Estou experimentando com essa esquiva Diferente Às vezes eu fico muito longe Do cara, sabe? Depois de esquivar Eita, caralho Uau Hit grill Eu já tomei Eu já tomei esse hit kill Antes do cara, mano Instantâneo Cheira com potiguar Mandou três reais E a mensagem Você viu que os caras Da WIC desse jogo Estão trabalhando Incessantemente Para deslindar A toda a lore desse jogo Do que eu consegui ler Posso confirmar Que a lore desse jogo É muito triste Cheira com potiguar Valeu, mano É, normalmente Eles fazem isso Com todo o jogo Da From Software, né? Porque é um mistério Ué? Ah, eu não estava Com as duas armas na mão Eu cheguei dando pulão Tá ligado? Eu não sei qual é o ataque dele Que isso, jogo? Não mira no bichinho, não Qual é o ataque dele Que dá o hit kill lá? Para, jogo Para de mirar nos bichinhos Eita, deve ser esse aqui Não pegou de dó Cadê a faquinha dele? Ah, finalmente 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 Eu já enfrentei esse cara Umas três vezes, mano Faquinha, faquinha É uma adaga? Tinha que ser Tinha que ser Tinha que ser Um bonito golpe Eu quero 18 de fé É, não vou conseguir Testar, infelizmente Tinha que ser O Chaves Boa travada Boa travada Boa travada Opa, tem um elevador aqui, rapaz Vamos ver aqui atrás primeiro Boa travada Boa travada Boa travada Você deve estar amando fé Não, ó, seguinte Por um lado isso é bom, entendeu? Não tinha tanta arma de fé Nos outros jogos Era mais voltado pra encantamento feitiço Assim, né? Fé e inteligência e tal Agora tem um monte de De arma de fé E deve ser bem legal, né? De experimentar É que tu sempre relaciona Força física e ataque físico Com força e destreza, né? Agora não mais, né? Tipo, tu pode fazer uma build Só de fé e inteligência Com um monte de arma pica O jogo não para de travar agora, mano Desembestou Túmulo do herói Aquele lá, né, mano? Aquele mesmo Álvaro, obrigado pelo superchat Olha só O que que temos aqui? A sombra que se banha na luz Conhece a fraqueza Mano O jogo não para de travar Quantas aqui? Duas Dá pra fazer uma build De força e destreza? Dá Dá sim Se chama build de qualidade Vamos primeiro aqui Pra ajudar na vida Ah, inclusive tem que Botar minha vida As sementes lá Aumenta a recuperação De PV Com os frascos Ok É bom Mas não tanto, né, mano? Já recupera pra caralho Tu achou alguma Parede secreta? Achei Várias já Agora como é que eu tô? Dez Mano É o Travas É o Travas Cheguei agora Antes tarde do que mais tarde Sorriso de boca aberta Clayton Valeu, mano É nóis Para de travar Eu acho que eu vou ter Que reiniciar o jogo Mano Eita preula Ei, 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 ei É tu Ai, eu dei esse bicho Que nojo Opa Ai, meu Deus Para 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 Eu vou botar a culpa Nas travadas Quero nem saber Sem dó Culpa das travadas 100% 100% culpa das travadas Abalou meu Sabe? A minha Confiança Sabe? Ah não Vou reiniciar o jogo Eu vou botar a culpa Eu vou botar a culpa Eu vou botar a culpa Eu vou botar a culpa